Eu disse, Deus, tudo o que eu quero é que a comunidade das nações seja um centro de radiação cultural, da cultura do céu para toda a terra. Amém. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você, de você, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Deus, Deus, eu quero ser o pão que vem do céu, ser a reforça para esta geração. Sua verdade está queimando em mim, e o que vou fazer na sua extorsão. Oh, que tremenda graça, teu infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida. Abraça forte tudo o que te faz feliz, se alguma virtude há, se te alegra o coração e edifica a fé em Deus. A alegria de viver, a esperança não tem fim, se creris de então, verás a glória de Deus. Coragem em minha alma, ser forte coração, que lhe não tarda, que lhe não tarda. Ele lhe esperarei, e triunfarei. Ele lhe esperarei, e triunfarei. Ele lhe não tarda, ele lhe não tarda. Coragem em minha alma, ser forte coração, que lhe não tarda. Ele lhe esperarei, e triunfarei. Ele lhe não falhará, ele lhe não falhará. Conhece cada estrela, e a chama pelo nome, sustentará suas promessas. Para mim, levantarei, e triunfarei. Ele lhe esperarei, e triunfarei. E triunfarei, e triunfarei. Ele lhe esperarei, e triunfarei. Ele lhe esperarei. Com licença. Olavo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri